10 de abril de 2020, Campo Grande. Capital do Mato Grosso do Sul, Brasil, planeta Terra, existe vida após o apocalipse? Roda a vinheta. Fala, turma. Tudo bem? Sexto vlog. Como eu tenho feito todos os dias, eu acordo às 5 da manhã, tomo um café preto, sem açúcar, às vezes coloco um pouco de adoçante. E saio para fazer meu treino. Essa daqui é a Avenida Ricardo Brandão e eu moro para lá. Então o que eu faço? Eu medico meu garmin um quilômetro naquela pista de lá, sentido Parque dos Poderes, para quem conhece Campo Grande, e um quilômetro voltando para casa. E aí eu faço 6, 5, às vezes eu faço até 10. Nada de muito esforço, nada de pace, nada de velocidade. Apenas para manter a caixola funcionando em dia. Porque 2020 tá punk, bicho. Tá foda! E aí quando você sai para correr, você se depara com essa beleza da natureza. Cara, eu aprendi a curtir a natureza, depois que eu fui correr uma prova de treio. Treio é fantástico, né bicho? Treio é treio. Eu vou ter que mudar o ângulo da câmera, porque vai sair o sol aqui, ó, e vai ficar ruim a imagem. Já volto. Bom, vou andar dizendo. Quando você corre uma prova de treio, você aprende a respeitar mais a natureza, a respeitar principalmente a montanha. Porque a subida é difícil, né? Mas voltamos ao nosso assunto principal. 2020 tá foda! Caraca, bicho. O ano começou assim, coronavírus. Hoje eu acordei já recebendo a notícia que na Indonésia o vulcão lá, o Krakatoa voltou, a sua atividade. Caramba, cara! Tem que fazer uma reflexão, eu sou cristão, tenho rezado muito, agradecido muito por tudo. porque tá, 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 tá difícil a situação. Mas é isso aí. Só pra manter os vlogs, trocar uma ideia com vocês. O que vocês estão achando aí desse 2020? Tá tenso, hein? Ah, antes que eu me esqueça, essa árvore aqui ó, ela se chama Paineira. Aí o que acontece? Ela floresce agora no mês de abril, eu acho que ela tem, ela floresce duas vezes, ela floresce duas vezes no ano. Aí ela fica nessa cor aqui ó, nesse tom de rosa. E aí depois vem o fruto e esse fruto ele se abre e solta um algodão. Tipo, por isso que chama Paineira, né? Aqui em Campo Grande existe o isolamento social, mas não está proibido a prática esportiva ao ar livre, desde que seja sozinho, tá? Tô olhando pra cá que eu tô cuidando do trânsito. Então você comenta aí o que você tá achando desde 2020, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e até a próxima.